Oi, eu sou o Abyssal, vindo da Mano de Meio e das Suas Pessoas, e estou aqui de volta com mais um vídeo, galera, dessa vez trazendo pra vocês um addon de One Piece. E, mano, não é qualquer addon de One Piece, esse addon aqui, ele tá sensacional. Sério, esse addon aqui, ele tá muito bonito, tendo barcos e muitas outras coisas aqui pra gente tá jogando no Minecraft. O que é muito engraçado, que no último vídeo aí, eu disse que não tinha addons aí com muitos barcos, né, mano? Então, acabou saindo esse addon aqui, que ele tá muito bonito, tendo aqui os dois barcos aí, que os tripulantes do Chapéu de Palha já teve. Então, se você quer ver esse addon aqui, mano, deixa seu like e se inscreve no canal se você não for inscrito, que vai te ajudando demais a gente a chegar em 60 mil, beleza? Enfim, chega de enrolação e já bora pro vídeo, né, mano? Olha só que da hora, mano. A gente vai ter aqui muitas coisinhas, eu já vou começar aqui mostrando os barcos pra vocês, que é as coisas mais interessantes que eu acho aqui do addon. Então, bora lá, mano, olha só. A gente tem aqui o barco do Mihawk, né, mano? Que é aquele barquinho que tem no... que tem no addon lá do Luke, inclusive. Mas temos aqui também o Going Merry, mano, e também temos aqui o Sunny. O Sunny, sei lá, Sunny, como você quiser chamar, né, mano? Mas ok. Aí, conversando aqui com o barquinho do Mihawk, olha só que bonitinho, mano, sério. Esse barquinho aqui, ele tá muito bem feito, tá muito legal. E olha isso, cara, dá pra gente subir nele aqui de boinha. Eita, o barco deu uma afundadinha, mas tudo bem. Nossa, eu acho que eu tô precisando de uma dieta. Tô precisando... aí, prontinho, o barco subiu. Tô precisando de uma dieta, repara não, galera. Não é uma dieta, tá difícil, tá difícil. Mas enfim, é a pandemia, né? A pandemia a gente come tempo em casa, come muito. Mas enfim, olha só esse barquinho e olha a velocidade disso, cara. Ele é muito rápido e dá pra gente tá explorando o mar aí muito mais fácil, inclusive, assim. Porque os poucos addons de One Piece que adicionam os barquinhos, alguns barquinhos, os barquinhos andam muito devagar, é uma leveza. Não é fácil nem usar com uma anomia e sair nadando mesmo, tá ligado? Então fazer o barquinho do Minecraft, que também é muito rápido e funciona do mesmo jeito. Mas enfim, mas agora sim com esses barcos aqui, a coisa muda, rapaz. A coisa muda, você entra no clima do anime e ele é bem rápido. Então é isso aí, esse é o primeiro barquinho que tem aqui no addon. Bom, barquinho do Mihawk, todo mundo já tá ligado aí, já tá manjado, porque tem outros addons com ele. Mas agora vem o diferencial. Going Merry, o meu barco favorito da tripulação. Olha só. Cadê o... Aê! Going Merry, mano. Olha que barco bonito, velho. Sério, tá muito legal esse barquinho. Eu quero muito fazer uma série com esse addon. Só por causa do barquinho, só por causa do barquinho. E uma coisa muito legal também, que tem aqui, é, olha isso aqui, velho. Ah, tem um canhãozinho aqui, que bonitinho. Enfim, o canhão não funciona, não é isso que eu ia mostrar pra vocês, perdi o foco aqui. Mas olha só, a gente quando sobe no barquinho, a gente fica aqui, em cima da cabeça. Igual o Luffy, mano. Olha que da hora. E o barco também aqui do Going Merry é bem rapidinho também. Na verdade, acho que eles são todos da mesma velocidade. Mas mano, sério, isso aqui tá muito genial. Tá muito genial. Dá pra fazer uma série muito legal isso aqui, com machinho, mano, até. E eu amei esse addon. Ok. Esse é o Going Merry. Eu acho que dá pra parar em cima dele, né, mano? Deixa eu só ver aqui. Tá bem aqui no meio. E... Ah, dá por um tempinho só, cara. Que pena. Que pena. Olha só. Mas no shift, acho que no shift dá. Ah, não. Nem no shift dá. É, os barcos normalmente tem esse bug mesmo, mano. Já houve uma addon uma vez que tinha esse sisteminhazinho aqui. De ficar parado em cima, dentro do barco. Só que... É por pouco tempo. Não sei porquê. Talvez os blocos ficam piscando. Os blocos de invisibilidade aqui ficam piscando. Talvez. Não sei. Não sei como funciona. Não sei como é que eles usam esse sistema aqui. Mas enfim. Ele existe. Mas não dá pra subir nele, né, mano? Direitinho. Dá pra só andar. Ok? Chega de relação. Bora agora pro Sunny, mano. O Sunnyzinho aqui. Muito bonito também. É o barco atual aí, né? Da tripulação. Olha só. Ele também tá bem bonito. Também tem a mesma coisinha que a gente consegue ficar alguns segundinhos aqui em cima. Mas a gente acaba caindo. Bom. É... É isso, né, mano? Por mais que ele esteja assim, ele é muito legal. É muito bonitinho. Tem como subir nele aqui também. A gente fica sentadinho aqui. Mais dentro do navio, né? Olha só, cara. Que legal, velho. Na moral, esses barcos estão muito bonitos. Ok. Esses são os barcos, mano. Vamos ver aí. Dizem aí nos comentários o que vocês acharam desses barcos. Eu achei muito legal. Muito bonitos. E é isso daí. Mano, uma coisa muito legal desse Adam também. É que ele adiciona vários personagens aí de One Piece. Que, inclusive, os vilões, mano. Então dá pra fazer uma sériezinha aí. Inclusive, tem missões no Adam, né? Então vamos tá vendo aqui, mano. Cadê... Olha, eu vou pegar... Aliás, eu vou pegar já as missões de uma vez. Que é muito mais fácil pra gente tá vendo, né, mano? Temos algumas frutinhas também. Temos aqui de frutinha gomo-gomo. A rebe-rebe. É rebe-rebe que fala, né? Tem a mera-mera. Temos também a ope-ope. E aqui a ito-ito. E eu acho que... É isso. A suji-sushi. Sushi-sushi. 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 Enfim. Temos essas frutinhas aí. Muito bonitinhas também. Temos algumas espadas. Olha só, a gente tem aqui as três katanas. Triplo katana. Aqui tem dois de triplo katana, cara. Que da hora. Então deve ser tipo... Essa aqui parece a do Zoro. É a do Zoro essa daqui. Essa daqui talvez também seja. Só que de outra era, né, mano? De outra época e tal. Tipo, mais antiga, sei lá. Temos muitas espadinhas aqui. E como eu disse pra vocês, a gente tem missões. E esses papeizinhos aqui são missões. Quest, quest 1, quest 2, quest 3, quest 4, quest... Quest boss. Caraca, que da hora, mano. Enfim. Tem um bastão tático da Nami aqui. Acho que ele não faz nada. Acho que ele só... Acho que esses negócios só dá dano mesmo, tá ligado? Não informa quanto de dano dá. Mas a gente tem a triple katana aqui do Zoro. Olha só. Modo Santorio. Estilo das três espadas. Que inclusive tá muito bonito. Olha essas espadas, mano. Essas espadas estão bem bonitas. Temos aqui a Yoru Branca. E também a Yoru Normal. Bem legal também. Muito bonita essa Yoru. Temos aqui também essa Napoleão. Napoleão eu não conheço. Eu não conheço porque quem assiste o canal aqui já tá ligado que eu não assisti o One Piece todo ainda. Tô mais pro iniciozinho. Então, por isso eu posso dar umas bugadas aqui e falar alguma coisa errada. Caso seja isso, me desculpem. Mas faz parte, né, mano? O One Piece é grande. A gente tá conversando aí. Tão taminho, taminho. Uma hora eu chego lá. Enfim, temos essa espada aqui também que é muito bonita. Parece coisa de tritão, né, mano? Muito cara de... Como é que é o nome? Que é aquela de... Torturar a banana? Eu esqueci o nome dele. Mas enfim. Temos a Katana Normal. Ok. E é isso, mano. Temos aqui também... A gente tem o gancho do Crocodile, cara. Gancho do Crocodile. Aqui é a Bicento do Barba Branca. E ok. Isso aqui eu já mostrei. Como tá vendo aqui, olha. O gancho do Crocodile. Essa espada louca aqui. Ou nem a espada. Sei lá. Um recetete. Sei lá. O que é esse aqui. Enfim, tem o Bicento aqui do Barba Branca. E tem a Ima, né, mano? Que é a espada do Zoro aí também. Muito bonita. Muito bonita. Bom, acredito que seja do Zoro, né? Eu não me lembro. Não me lembro. Não me lembro. Mas ok. Vamos tá vendo aqui. A gente tem aqui, como eu disse pra vocês, as missões. Vou tá mostrando as missões aqui agora. As missõezinhas aqui são mais rápidas aqui de passar. Aqui, 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 aqui. Prontinho. De missão aqui, a gente tem essa Quest 1 aqui que é o macaco rei, né, mano? Ele fala gorilão que dá na mesma. Enfim, ele carrega essa Yoru Branca aí, né, mano? Que tá no lado. A gente tem também aqui de Quest 1, a gente tem o derrotar os marinheiros. Quest 3, derrotar os piratas. Olha só. Olha só. Tem os piratas diferentes também. Que legal. E temos aqui a Quest 3, que é derrotar aqui aquele cara da marinha, né, mano? Aquele cara da marinha. Chatão, filho, que apareceu. Temos aqui de Quest 4, derrotar o Arlong. E aí, lembrei o cara? O nome dele, mano. É Arlong. E a espada é realmente dele, mano. Então. Aqui temos um boss. Olha só. Crocodile, mano. Crocodile de boss. Que da hora, velho. E, segundo o boss aqui, a gente já tem o Enel, né, mano? O Enel aí. O Anel, sei lá. Enfim, é o Enel. É o Enel. Ok. Vamos lá, mano. Continuando aqui. Agora vamos aqui mostrar as Akuma no Miss. Isso daqui, esse bonit aqui, provavelmente é pra coletar recompensa, né, mano? Porque a gente começa ali no addon com 20 mil de dinheiro. E deixa eu ver isso aqui. É, exatamente. A gente ganha de recompensa. Ou a gente fica com essa recompensa, né? Pra coletar a gente, talvez. Talvez isso faça sentido. Mas ok. Então. Continuando aqui. A gente tem aqui alguns Akuma no Miss também que eu quero mostrar aqui pra vocês. Então vamos tá comendo aqui a Gomogomo. Olha só. A gente já começa aqui com alguns efeitos. E bem legais, velho. Ó, vamos lá. Pistol. Olha o pistol, mano. Nossa, a animação tá muito fluidazinha. Que legal, velho. E aqui a gente tem o Shoot, né, mano? Que é esse aqui que eu não sei qual o nome. Mas bem legal também. E o Metralhador. O Metralhador aqui tá bem bonito. Bem interessante. Deixa eu só tá vendo as coisas. É, exatamente, cara. Aqui funciona. Ok. Eu tava pulando aqui na água porque tem água que não funciona, tá ligado? As águas mais rasasinhas, elas não funcionam aqui. Esse poder da... Essa maldição da Manomi, né, velho? Então eu só tava testando aqui mesmo. Deixa eu ver aqui nessa beiradinha aqui se ela funciona. É, aqui tá funcionando. Nessa água aqui tá funcionando. Acho que nesse laguinho talvez não funcione. Não, tá funcionando mesmo. Não tá funcionando mesmo. É que eu testei antes e não tava funcionando em alguns laguinhos. Talvez seja por causa do tamanho, sei lá. O bioma faz sentido também. Deixa eu só ver aqui. Aqui talvez... Vamos ver, né, velho? Vamos ver. É... É, mais ou menos, né, mano? Tipo, dá pra sair. É, não, não. Ainda tá funcionando direitinho. Ok. Então, essa foi a Gomu Gomu no Mi. Ela tá bem legal por enquanto não tem os modos tipo 4G, 3G, 2G, 2G. E... Então é isso daí, velho. Vamos tá vendo aqui algumas outras. A Mera Mera. Cadê a Mera Mera? Vamos ver a Mera Mera aqui. A Mera Mera também bem interessante. A gente tem aqui 3 agolpes também. E pronto. O efeito passou. Vamos tá vendo? Vamos lá. Esse punho de fogo aqui. Caraca, a gente lembra de ser um... Meu Deus! Caraca, velho. Que da hora, mano. Gostei do punho de fogo. Temos aqui esse pilar de chamas também. Olha, o pilar de chamas tá muito louco, velho. Que da hora, na moral. Ok. Olha, tá aqui fogo no zumbi todo em volta aqui, mano. Tá chovendo e os bichinhos estão tomando fogo. É desse jeito, mas é bolado. E temos aqui essa... Essa... Dai Enkai, mano. Da Dai Enkai. Vamos tá vendo aqui. Olha, mano. Que louco. É meio que um disco de... É um disco de fogo, né, mano. E a gente explode aí também. Volta. Que da hora, mano. Isso aqui é quando o inimigo estiver... Tacando a gente bem de pertinho. Achei interessante. Mas ok. Muito interessante quando eu comecei a usar os poderes da Mera Mera. Começou a chover, né? Engraçado, cara. Mas ok. Temos aqui esse poder da OP-OP também. Esse poder da OP-OP... Olha que da hora, velho. Que que é isso? Eita, ele me segue. Eu não faço ideia o que que isso aqui faz, cara. Mas a OP-OP eu fiquei sabendo que ela é bem forte. Provavelmente quem estiver dentro dessa bola aqui vai tomar bastante dano ou alguma coisa assim. Talvez eu ganhe alguns efeitos, aparentemente. Eu ganhei alguns efeitos. Ganhei de resistência ao fogo, mas acho que isso vai dar Mera Mera. Bom, não entendi direito o que que isso aqui faz. Vamos tá vendo aqui. Acho que não consegue sair, cara. É isso, mano. Quem tá dentro desse círculo não consegue sair. Isso é interessante. Isso é bem interessante, mano. Só que essa fruta é meio complicada quando você estiver jogando sozinho. Enfim, tem a Sorosoro também. Olha só. Temos aqui uma Sorosoro. Vamos prover essa Sorosoro aqui. Ela parece ser bem interessante, cara. Vamos tá vendo... Vamos lá esse primeiro golpe aqui. A gente fica... Ah, nuvem voadora. Aê, nuvem voadora do Dragon Ball. Que legal. Ok. E essa daqui... Ah, a gente lança raios, mano. Que da hora. Ih, tem uma bola de fogo. É um sol. Eu lancei um sol. Meu, meu. Sai. Lancei um sol e ele ficou parado na água. Enfim, né. Vamos ver. O que que isso aqui faz? Dando as pessoas que ela trouxe em volta. Tá com esse sol. Caraca, ele rebateu meu sol. Que abusado. Ok. O cara rebateu no sol. Só isso. Sol eu não sei falar. Mas ok. Enfim, mano. A gente tem muita Kumano Mi aqui pra vocês estarem jogando. Tá muito legal esse Adam. Muito divertido. De boa mesmo. Espero que vocês tenham gostado. E é isso daí, mano. Tem muitas missões. Baquinhos. E é isso aí. Enfim. Tamo junto. Valeu. Valeu. E... Freeze. Comi a Itonomi aqui. Vira que é naia. Tchipiu.